Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Beto, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma jogatina do WTDS, mas a gente vai falar sobre o Brasil, o Farm Simulator e também sobre o Farmig Sim Brasil, beleza? Então a gente vai falar sobre esses jogos aí durante a Gameplay, durante a viagem, beleza? Então espero que vocês gostem, deixa o likezão, já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, beleza? Compartilha com seus amigos que vai me ajudar demais, beleza? E o muito, não muito mais importante, mas é muito importante também, vocês comentarem aqui, dar o feedback de vocês sobre os lançamentos de jogo. E se você joga o WTDS também, comenta aí se você joga o WTDS, beleza? Bora que bora, rapaziada. Bom, rapaziada, tô aqui no WTDS, né? A gente vai fazer uma jogatina, fazer uma viagem. Tô com essa Scania aqui, herói da estrada, personalizada. Ó, tá o nosso garim aqui varrendo, já deu bom dia pra ele já, tá varrendo aqui, ó, com a vassourinha e tal. Só no esquema, beleza? Bom, rapaziada, vamos seguir viagem aqui? Vamos falando sobre o WTDS, beleza? Sobre o Brasilian, sim, Brasilian, 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 eita, mano, misturei foi tudo, mano. Nem sei mais o que que é, mas vamos falar sobre o Brasilian, mano. É o seguinte, rapaziada, o jogo, ele vai ser reformulado, tá? Eu sei, o jogo vai ser refeito. Não vai ser mais aquele jogo antigo que a gente tinha, que muita gente fala assim, ah, eu tinha esse jogo aí, eu jogava aí, beleza, todo mundo já jogou. Mas não vai ser ele, tá, rapaziada? O jogo vai ser outro jogo e outro motográfico, tá? Vai ser outra coisa. Então esquece esse daí, é... Só pra vocês saberem que já existia um Brasilian, um Farms... Mano, eu tô enrolado. Já existia esse jogo aí, beleza? É, só que vai ser refeito, ou seja, em outro motográfico e outra coisa, tá? O carro tá fechado aqui, tá? Não tem que ver, mano. Tá, uma multa, cadê? Não sei se tá fechado ou não. Não tô vendo sinal aqui. Tá fechado pra lá, mas tá... Agora que vai fechar, pronto. Agora lascou. Vamos tomar uma multa logo aqui. Se abrir pra gente, eu não sei. Beleza, não tomei multa não, vamos embora. Bom, é... O jogo já existia, tá? Agora a gente vai fazer um novo... Eles vão fazer um novo jogo por cima, tá? E é isso aí. Agora é só esperar. A reunião vai sair hoje. Qualquer novidade hoje, eu já vou saber. E vou trazer um vídeo pra vocês falando das novidades que aconteceu na reunião, né? Vamos ver se vai ser disponibilizada aí as informações que a gente tá passando pra vocês, tá bom? Sobre o SimBrasil, é o seguinte, rapaziada. O SimBrasil aconteceu o seguinte. O jogo foi enviado pra Play Store? Eu não tenho certeza se o jogo foi enviado pra Play Store na sexta-feira ou no sábado, tá? Se o jogo realmente for enviado, eu acho, eu acredito que era pra ser enviado hoje. Isso aí é opinião minha, tá? Já é questão minha. O jogo, como foi o jogo cancelado na sexta, se não me engano, né? Removido da Play Store. Eu não me engano, eu não tô recordando aqui se foi na sexta ou no sábado. Mas vamos dizer. Se o jogo for recusado no sábado, ele só poderia ter enviado hoje o jogo, né? Vamos dizer assim. Porque fazer o relatório ali, rever os bugs, rever algumas coisas, o jogo poderia ser reenviado hoje. Então é o seguinte, rapaziada. Eu acredito que até sexta-feira aí a gente tem a meta que o jogo saia. Até sexta, tá? A gente tem aquela meta de sete dias, vamos dizer assim, né? A gente tá esperando sete dias pra ser lançado. Você já tomou seu café? Tô tomando meu café aqui no meu copão aqui. Hum! Gostoso! É o seguinte, a gente tem aí sete dias. Depois que o jogo é reviado pra Play Store, a gente tem sete dias pra ser aprovado. Pode ser durante algumas horas. Eu já falei isso aqui há muito tempo no vídeo, desde o começo. E o jogo, quando é enviado, pode ser aprovado em algumas horas. Ou então, no máximo, sete dias tem um prazo. Se não for aprovado, não tem como ele não ser revisto, vamos dizer assim, durante esses sete dias, tá? Então, tem algumas horas ou sete dias pra ele ser analisado na Play Store novamente, no caso, né? Que vai ser reanalisado novamente. Sobre o vídeo que eu falei que tinha muitos bugs, tá, rapaziada? Realmente tinha, não era fake, realmente tinha. E o Rafael fez um vídeo falando que corrigiu os bugs. Correto! Tá mais do que correto. Ou seja, ele não vai deixar o bugado. Mas, o que aconteceu, aconteceu. Tinha bug, tinha mesmo. O jogo foi enviado bugado pra Play Store? Foi enviado bugado pra Play Store, tá? Isso aí, não tem o que falar. Foi realmente verdade, tá? Agora, se ele errou, beleza. Ele já... É... Reviu, reveu, reviu... Eita! Reveu, né? O erro. Então, é... Corrigiu os bugs, né? Agora, diz ele que corrigiu os bugs. É... Todos os bugs, né? Diz ele. A palavra deles. Por enquanto, não tem outra informação ainda. Mas, é... Ele falou que corrigiu os bugs e reenviou pra Play Store novamente, tá? Então, a gente tem aí até essa semana pra estar esperando. Mano, se não sair durante essa semana, velho, aí... Aí ele... Aí é o cu do frango, mano. Aí só outra semana e assim vai indo. Porque quando o jogo ele é enviado pra Play Store, tem sete dias. Pra ele ser... Pode ser aprovado um dia, dois dias, durante três dias, quatro dias. Até no máximo sete dias, sabe? Pra rever. Então, não tem como. É sete dias no máximo pra ele... Pra rever o jogo. Durante esses sete dias, ele... Ele pode ser aprovado ou pode ser reprovado, tá? Então, assim... Se ele for reprovado daqui pra sexta-feira, vamos dizer assim... É... Eles... Com algum... Se tiver alguns bugs, né? Vamos dizer assim... Então, ele é... Ele é... Ele volta pra mão do Rafael com relatório... Relatando quais são os bugs. O Rafael tem que corrigir esses bugs e mandar de volta pra lá. E quando ele manda de volta pra lá... Aí já não é mais sete dias, tá, rapaziada? São três dias, tá? Quando a gente revir o jogo pela primeira vez... Vamos dizer assim, né? São... É... Sete dias. Se o jogo é analisado e volta com bug... E reenviado de novo, são três dias pra ser analisado. Ou seja, então é menos, né? Então... É... É isso aí, mano. No mais, é isso aí. O jogo tá... Tá lá, né? Diz ele que o jogo já foi enviado. Então, vamos acreditar que o jogo já foi enviado na palavra dele. Então, a gente tem aí esses sete dias pra sair daqui pra sexta-feira. Pode sair amanhã, quarta, quinta... Então, até sexta, até sábado, se eu não me engano. A gente tem esse... É... Esse tempo aí, tá bom? Então, qualquer novidade, eu sabendo aqui, eu trago pra vocês, tá bom? E é isso aí. Sobre o lançamento do Brazilian. Ainda vai ser analisado. Ainda vai ser analisado hoje. A reunião hoje deve estar acontecendo a reunião. Então, eu tendo algumas informações daqui pra de noite, eu faço outro vídeo dizendo qual foi o desfeito, qual foi o resultado. Se vai pra frente, se não vai. Se vão fazer mesmo um novo jogo ou não, beleza? Então, eu tô na expectativa aí dessa resposta, né? Todo mundo quer saber. Vai ser um jogo legal. Então, assim, a gente vai ter vários joguinhos brasileiros pra gente estar jogando. A comunidade é em peso aqui em cima da galera, dos desenvolvedores brasileiros. Então, é isso mesmo. A galera é em peso de qualquer... Eu acho que a galera é em peso em cima de qualquer jogo. Mas como aqui é Brasil, tá tudo dentro de casa, então tem mais chance de chegar na voz do desenvolvedor, né? No ouvido, né? Eles ouvem a gente porque é brasileiro, é de casa, vamos dizer assim, né? Então, é mais fácil tá esse tumulto, é mais fácil tá esse hype todo, né? Então, é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e eu vou virar a carreta aqui agora, mano. Eita! Bom, rapaziada. Olha só, eu vou finalizar... Que isso? Que isso? Não, não. Eu não sabia que isso acontecia. Caraca, mano. O carro saiu da pista ali, velho. Eu não sabia isso, não. Não. Olha isso. Cada vez que eu vou jogar... Eu não jogava muito esse jogo. Eu tô jogando mais agora. Eu não jogava muito. Mas eu já vi cada coisa nesse jogo que não é possível. O carro sai da pista, o outro carro vem na... Tá vindo assim do nada, vem pra contramão, bateu na frente comigo. Foi uma loucura isso aqui. É muito bacana, mano. Então vale a pena jogar esse joguinho aqui, tá? Se esse jogo aí fosse multiplayer, meu parceiro... Vou te falar uma coisa, hein? Não tinha pra ninguém. Se isso aqui tivesse um multiplayer, não tinha pra ninguém, mano. Era o melhor jogo pra se jogar multiplayer com a galera por conta dos caminhões, mano. É muita carreta, tá ligado? É muita opção. É melhor do que o Job, né? O Job só tem carro, caminhão, baúzinho. Então é chato, tá ligado? Isso aqui não. O que seria muito da hora, mano. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem aqui, beleza? Eu espero ter esclarecido pra vocês. A gente tem aí até sexta-feira pra esperar o Sim Brasil. E hoje, daqui pra de noite, daqui pra amanhã, eu vou ter informação sobre o Brazilian Farm, beleza? Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Até o próximo vídeo. É nó...